Você já se sentiu incompreendida ou mal diagnosticada, com dor e inchaço nas pernas, talvez braço, e falaram que era obesidade? E se eu te dissesse que pode ser uma coisa muito mais complexa e que afeta milhares de mulheres no mundo? Fique aqui comigo e descubra o que realmente pode estar acontecendo. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, autor do livro A Beleza do Lipedema, e eu estudei mais de 520 artigos científicos sobre o lipedema desde 1940 para trazer para você a informação mais nobre e filtrada possível. Esse é um tema muito próximo ao meu coração, porque eu já vi muitas mulheres sofrerem sem saber o porquê. Elas passam em dezenas de médicos e ninguém fala o que está acontecendo. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo e aprender mais sobre o lipedema, já se inscreva no nosso canal. Hoje eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos, estudando e pesquisando sobre o lipedema. E não se esqueça de se juntar ao nosso canal no WhatsApp, vai estar o link aqui embaixo, onde a gente tem um grupo de apoio e de informações filtradas e úteis para o lipedema. O lipedema ainda é uma condição frequentemente confundida com a obesidade, mas existem diferenças cruciais. Enquanto a obesidade pode ser tratada com a dieta hipocalórica e exercício físico qualquer, o lipedema não funciona assim. E é aí que muitos se perdem no diagnóstico. No meu livro A Beleza do Lipedema, eu abordo em detalhes todas essas diferenças. E o meu livro é embasado em décadas de estudo científico e histórias reais clínicas. Deixa eu compartilhar uma coisa que eu acho que você não deve saber. Sabia que o lipedema é considerado doença antes da obesidade? A obesidade só foi reconhecida como doença em 1997 pela OMS. Mas o lipedema foi descrito como doença pela primeira vez em 1940 por médicos da Mayo Clinic lá nos Estados Unidos. Mas ainda hoje, mais de 80 anos depois, ainda tem médico que não sabe fazer o diagnóstico e não sabe diferenciar de obesidade. Tem gente que ainda tem a coragem de dizer que lipedema é a doença da moda. Isso significa que muitas mulheres passam anos, décadas sem o diagnóstico correto e fazendo tratamentos ineficazes. É por isso que o conhecimento e a conscientização são tão importantes. E essa é uma das razões também pela qual eu escrevi o livro A Beleza do Lipedema. Deixe-me contar a história de Ana, uma das mulheres que compartilhou a sua história no meu livro. A Ana passou anos tentando de tudo para perder peso e nunca atingiu o resultado que queria. Ela chegou a fazer a cirurgia bariátrica, perdeu o volume na barriga, mas não perdia volume nas pernas. Ela não conseguia acreditar que ela fez a cirurgia e as pernas não diminuíam. O próprio médico que a operou, ele não demonstrava nas consultas, mas era evidente que ele também não acreditava naquele resultado. Ele achava que ela estava comendo escondido, acusava ela de assaltar a geladeira à noite. Foi só quando ela descobriu o lipedema que aí finalmente as peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar. E assim como a Ana, muitas outras mulheres têm histórias também de descoberta do lipedema. Me conta lá embaixo qual que é a sua. O que você já fez que deu certo? O que você fez que não deu certo? Me conta que eu quero saber. Então, o que é exatamente o lipedema? É uma condição crônica que causa um acúmulo de uma gordura dolorosa em pernas e braços e que normalmente não é afetado pela dieta e pelo exercício. Prefiro o nome condição à doença porque é uma resposta natural do corpo a alguma inflamação que está acontecendo. Essa é uma gordura resistente e muito dolorosa e que pode trazer também a sensação de inchaço. Entender essa condição é fundamental para conseguir fazer um tratamento eficaz. E sinceramente, não é só o médico, não é só o profissional de saúde que tem que entender, não. Eu sugiro que você entenda a sua condição de saúde. E é exatamente por isso que eu exploro no livro A Beleza do Lipedema uma forma mais profunda e compassiva das mulheres entenderem e gerenciarem esse problema. Esse livro não é só para as mulheres que sofrem, não. Lá nos apêndices tem todo o profundamento, o detalhamento necessário para todos os profissionais de saúde. E eu vou contar uma coisa muito legal. Sabe quem fez o prefácio do meu livro? A doutora Karen Herbst. Ela só é a maior pesquisadora do mundo de lipedema. Ele é a pessoa que mais tem artigo científico publicado sobre o assunto. E junto com ela está o doutor Daniel Benitti, que é meu colega nesse assunto. Agora, além do livro, eu tenho algo especial para você. Se você está pronta para dar o próximo passo e melhorar no manejo do lipedema, o Lipercurso para Todos foi feito para você. Esse curso foi feito com uma visão prática e mais detalhada de tudo isso. Trazendo estratégias de tratamento, dicas nutricionais, dicas de exercício físico. É a continuação perfeita do que você vai aprender no livro. E nós criamos um questionário de autodiagnóstico. São poucas perguntinhas, super rápido de responder, que vai te dar a probabilidade de você ter lipedema. Então, se você quer saber se você tem uma alta probabilidade, é só responder o questionário nesse link aqui embaixo que vai aparecer. Então, se você está cansada de sentir que ninguém entende o seu problema, fica tranquila. Há esperança e tem ajuda disponível. Todas as mulheres, sem exceção, podem melhorar do lipedema. Basta, em primeiro lugar, entender essa condição, entender o lipedema. Mas também passar para o próximo passo, que é entender o próprio corpo. Passar para o autoconhecimento. O meu livro, A Beleza do Lipedema e o Lipercurso para Todos, estão aqui para ajudar nessa jornada. Mas fica tranquila, eu não escondo nada aqui nos meus vídeos do YouTube. Então, basta se inscrever aqui no canal, que você vai ter toda a informação disponível também. Mas se você quer o conteúdo mais prático, rápido e assertivo, clica lá embaixo para saber mais e começar a transformar a sua vida hoje mesmo. Não deixe que o lipedema defina quem você é. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.